Muita erva que tem, se eu chamar ela vem, se eu chamar ela vem, vem Coligas, amiga e mais ninguém, tu que me pediu então que culpa que eu tenho Não fala da firma, nós é o trem, trinta gente de hacking tocada aqui no meu fênis Trinta gente de hacking tocada aqui no meu fênis Bota a mão pra cima, bota, 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 bota a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, 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 joga bem assim ó E é o rap do DF, imaginação É o rap do DF, imagina Céia É o rap do DF, imagina Céia Não imagina Céia, não imagina Céia Aí Pé Dog, olha só, não sei se tu entendeu Bagulho é que lá na fonte você me venceu Mas então agora abri o ouvido pra escutar Porque o bagulho é diferente da fonte pra cá Então irmão, cê vai ter que até pensar Porque cê sabe mano, que agora eu toco até o teu espírito Porque tentei até me relembrar quando você me venceu Só que aqui parceiro eu tô invicto Então, vai dar na mesma, na consciência Você já tá enfermo, sua mente tem demência É claro, foda-se o governo, eu tenho consciência Do que eu faço, meu parceiro tem raiz e tem essência É isso que eu deixo, aqui nesse recado A raiz é boa, o mar também te deixa enterrado Então parceiro, olha só, deixa eu falar Com a tua raiz tu vai longe, mas sem ela vai voar Então, ou não, de qual é, faça a questão Isso aqui filosofia pra mim é questionação Direito de resposta, P-Dog, solta pra nós castro Vem Cê deixava, cê deixava, cê deixava, mano Cês tem cara que não deixava, vem assim ó Bota a mão pra cima, bota, 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 vem assim ó Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Bota ele, pô Yeah, bota, yeah Lembrou do dia que na ponte P-Dog te venceu Tá lembrando muito do passado, esquecer que é relógio e não museu Ah, cê tá me tirando, eu tô insano, caprichando aqui nas bases, assim nas frases Eu tô formulando, mas não dá nada, lembrou do passado Que pena que não vai ser igual a próxima fase, tu já foi passado Mas não dá nada, eu cheguei aqui nessa base É claro que tá em víc, tá ainda é primeira fase Tá me tirando, você é burro e não conta Por isso achou que ia ganhar P-Dog e te desaponta Mas não dá nada, mano, coloca cê na conta Porque eu tô fazendo freestyle da raiz até a ponta Mas não dá nada, eu te deixo puto Claro que a raiz me desce embaixo, mas fortalece o fruto Isso que eu tô fazendo, freestyle é louco Igual os sintens e sem a raiz nunca existir ao topo Essa que é a diferença, eu já tô insano Tu quer ser o top do momento, mas o topo é momentâneo P-Dog volta no ataque, solta pra nós, cacho Ih, bora chegar geral aí Puxa aí pra nós, puxa aí pra gente então, vai Rap é compromisso, rap é sentimento Mas é porque eu parei pra interagir, ouvi Charlie Brown e percebi que eu tenho que evoluir Não é só ganhar e perder, não, essa aqui é a meta Até porque a gente tá jogando, nós é atleta, né? É do ano, pra tu ver como eu tô insano E é tipo um gol de placa, vê se eu tô emplacando Mas não dá nada, é sem ideia fraca Eu sou motorista raiboso, eu tô é dedo pras placas Isso que eu tô fazendo, meu mano, eu tô emplacando Fazendo freestyle, mano, eu tô te desbancando Sabe que eu não tô martigando, mas eu tô fazendo Um freestyle, eu sei que você agora já tá se exaltando Porque você é pivete A bala do teu rap tá mascando Pois o teu som é chiclete Essa que é a diferença Pra tu ver como eu sempre tô fazendo bagulho Compartilhando o que nós pensa E essa é a essência Pra tu ver como a gente sempre tá fazendo Um bagulho com mais decência E é sem tirar MC, a gente veio, foi pra evoluir Eu sei que você veio com o mesmo intuito que eu tô aqui Direito de resposta Solta a mão pra cima Solta a mão pra cima Vem Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Grita hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Grita hippie É o pedoc aqui nessa vertente Tá raivoso, tadinho O cachorro tá doente Aí eu tô tranquilo E é assim que eu faço Você nunca consegue Agora você perde um espaço Então você sabe o que eu faço Agora na sessão Você lembrando de Charlie Brown Mas é que tu que é o chorão Só fica chorando Meu mano, sabe, cê enchia Se fosse num museu Lá também te ganharia Mas fica aí de boa Sabe a conduta Você não é o fruto Parceiro, é só a fruta Que fica rebolando a raba Mas nunca emplaca Por isso te bato agora Como se tu fosse só um babaca Cê não consegue E aqui não tá prosseguindo É claro que agora Eu já mudei o teu destino Parceiro, o intuito é o mesmo Nessa real Só que a diferença é que agora Eu que vou pra final Então parceiro Cê sabe, meu parceiro Aqui na disciplina Tô pergumentando Mas eu sempre tô por cima Vamos lá galera Isso é mais delonga Barulho pra batalha Barulho pra batalha Pela grande população de cinco pessoas Não tá no terceiro Mas é a ideia da plateia Vamos ver nos jurados Três, dois, um Terceiro a casa no round 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 E papá quem começa Quem começa é ele mesmo Vai pra nós Solta pra nós aquele pacadão DJ Caster Já que vocês pediram o terceiro Bota a mão pra cima Manda energia pros MCs Manda energia pra batalha Certo? Bota a mão pra cima Vem, vem Quero ver, quero ver, quero ver A cor do DET por quê? Pra praga de ser Vem E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer Pra tu ver como o seu freestyle não é bom Você não vai pra final e eu não sou show não Você também não é campeão Isso que eu tô fazendo, mano Eu tô tipo Big Eu tô tipo Notorious Eu sou Champions League Sabe que eu tô fazendo E você tomou no cu É Champions League Você é Barcelona e eu Liverpool A Cedra vem Pode ser Barcelona Mas não dá nada, meu mano Eu faço freestyle, então faça a goma É parceiro, então me deixa com as cores Pode ser a Champions League Que eu sou Libertadores Então eu vou te libertar Você nunca conhece, mano Você não vai se aconchegar É desse jeito mesmo que agora Eu já faço antes que não vi Você é o Barcelona Parou de frente com o Real Madrid Então você sabe que eu já tô é com os fiéis Você pode ficar com as cinco Que eu tô com minhas dez E com suas dez Eu vi foi te irritar Até Barcelona Tu não é mess E hoje você não vai imitar Só vomitar Vai sair do campo Até porque eu faço freestyle E eu tô em campo Você é banco É parceiro, olha só Esse é o esforço As minas me chamam de Suárez E morte meu pescoço Como é que é, mano? Como é que você tá fazendo? Você nunca aguenta, mano Só tá se contradizendo Ei, mas pode crer que na levada Tem um Neymar que joga muito Mas na Copa não faz nada Mas não dá nada Você nem é homem Na verdade ele é o Fred Na Copa é conhecido como Cone Calma a boca, mano Que aqui eu tô astuto Eu sou Gustavo Não jogo na Copa Jogo na cama E muito Então você não entende disso Com certeza passa Com certeza eu sei fazer Do meu serviço Joga na cama Como é que foi Essa tua resposta? Não, você é tipo Diogo Você só joga de costa Você tá em me tirando, mano Você é bobo Até Diogo Costa Mas só ainda no final do jogo Olha só parceiro Eu sou sábio Sabe que agora Meu parceiro Agora eu sou ligeiro No caso é você Que joga de costa Porque seu nome Fábio é parceiro É o goleiro do Cruzeiro Você tá louco, moleque Isso aqui foi um Batalha futebolística Uma salva de palmas Esses meninos Moleque merece E agora galera Você vai ter o logo Barulho pra Bantana Jogando somente Essa pedrada de round Quem acha que mano A minha esquerda MC Sof Foi superior Barulho Limão pra cima Por outro lado Quem acha que o mano Pedog A minha direita Vai superior Barulho Limão pra cima Pedog Sof Por vocês um pouquinho Mais lado de lado Tá na mão do Jorano 3, 2, 1 Sof Pedog Próxima fase Muito barulho Para seus Pés